Meu carro, minha vida! Um Ford Del Rey faz parte da história de um músico. Conta pra gente, Camila! Quem investe Del Rey não imagina o quanto de história que ele guarda embaixo da carroceria. É por isso que eu vim conhecer hoje o dono desse carro, que tem muita história pra contar e vai revelar tudo hoje pra gente no nosso quadro Meu Carro, Minha Vida. Não é mesmo, Amaldson? É isso aí. Então eu queria aqui que você me contasse um pouco como é a história dessa sua relação com o carro. Esse carro foi adquirido em 93, na época não existia nem o real ainda, eram vários eros quando ele foi adquirido. E de lá pra cá foram muitas histórias. Ele transportou a banda que eu toco, o Obscuro, vários shows, vários ensaios, várias produções. Ele participou das 15 edições do Forcaus, que é um festival que a associação organiza, do qual eu faço parte também. Ele transportou bandas internacionais, inclusive tem muitas histórias curiosas. Eu tava levando uma banda grega uma vez pra comprar um calção num shopping lá na Odeota e ele tava com problema na embreagem, o carro, né? E o baixista do meu lado aqui falando inglês comigo, né? Dizendo, feste, 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 querendo que eu andasse mais rápido. E eu já tava p*** aí, eu disse, meu irmão, não dá pra andar mais rápido não. Aí ele passou o resto da viagem me xingando todo o tempo. Diz que eu não tinha sido um bom aluno de inglês, que eu não sabia conversar com ele, né? Enfim, mas acabei deixando ele lá no shopping. Ele comprou o material dele lá, os calções dele. Eles foram pro Cumbuco lá depois pra urtear as praias do Cumbuco. E esse carro aqui foi o primeiro dele e, por enquanto, o último, né? Como é que é essa sua relação que agora ele é o seu único carro, você também anda um pouco de bicicleta, mas você não larga dele? Ele hoje, como ele é um senhor, eu não exijo mais, ele não tem mais aquela carga que ele tinha antes, né? Ele hoje fica guardado, ele ameaça os ensaios, né? Pra participar de torneios no interior do estado, né? Também, né? Levar os meus pais pra passear. Então ele hoje tá guardado, né? Guardado e vai ser preservado. E como um bom dono de carro antigo, ele tenta manter a originalidade do carro, mas você fez algumas alterações. A frente, né, por exemplo, você mudou. É, a única coisa que foi trocada dele, né, do original, que ele é 83, né? Ele ganhou a frente do mais moderno, né? Essa frente aqui é do 86, né? A partir de 85, né, a partir de 85, né, que ele vieram com essa frente. É coisa que ele foi modificado. Inclusive, essa história dele com esse carro, eu conheci de outras pessoas. Essa fama, você com ele aí, realmente procede? É de longos anos, é uma coisa profunda? É, de longa data, né, porque assim, ele faz parte da trajetória. E ele transportava essas trajetórias dessas pessoas, né, que andaram nele, né, que participaram de alguma história, né? Por exemplo, na rede social hoje eu falei que eu vinha gravar essa matéria. Aí já várias pessoas comentando lá, né, alguma aventura, alguma passagem dele, né, pelo carro. Você me falou tanto dessa sua banda que eu fiquei curiosa e com certeza o pessoal de casa aí também. Por isso, então, fique com um pouco de imagens da banda Obscure. E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Um grupo de amigos se reuniu em Fortaleza para mostrar super máquinas velozes e furiosas. Conheça o Dream Cars Club. Uma vez por mês, uma turma se reúne e mostra suas máquinas possantes em algum lugar de Fortaleza. Desta vez, o ponto escolhido foi um shopping da cidade. O presidente do Dream Cars Club explica como o encontro acontece. Há dois anos a gente se reúne, profissionais liberais, empresários, médicos, tem toda a profissão. Somos amantes do automobilismo, mas das máquinas potentes e, vamos dizer, exóticas, né? São sempre as esportivas, né? São quantos integrantes? A gente está hoje no número de 57 integrantes, né? Mas, geralmente, não está todo mundo, porque tem gente viajando, tem gente trabalhando, de plantão. Às vezes, não dá para juntar todo mundo. Amigos do Guia Automotivo, não estamos em Miami, em nenhuma cidade da Europa. Estamos em Fortaleza, onde, num estacionamento de um shopping da cidade, estão reunidos mais de 30 super máquinas de um grupo chamado Dream Cars Club de Fortaleza. Aqui, à minha esquerda, você está vendo, por exemplo, um exemplar alemão, uma BMW. Aqui, um trio de BMWs. Vamos mostrar aqui, ó, essa Ferrari, esse exemplar italiano, a Ferrari Califórnia. Uma super máquina desejada em todo o mundo. Conversível, outra máquina alemã, conversível, BMW. Aqui, uma máquina inglesa, um Mini. Quem gosta de carro americano, também não vai se decepcionar. Camaro branco, não é o amarelo, é o Camaro branco. Continuando aqui o nosso passeio, um carro do Japão. Nissan esportivo, motor V6. Outro esportivo americano, o Corvette, lindíssimo. A galera não consegue aguentar, tira muita foto. É muito bacana, né, esse encontro, essa interação. E aqui, um Porsche, Boxster, alemão, motor V6. Conversível. Outro Camaro. E aqui, um exemplar inglês, um Jaguar. Novo Fusca. Exemplares da BMW, a linha M, que é a linha super esportiva da BMW. A galera gosta muito de BMW, você está vendo aí. Aqui é o motor V10. Fernando, chega mais. Aqui é o símbolo da esportividade dessa série da BMW. Aqui, meu irmão, é mais de 300 cavalos. Não tem para ninguém. Outro exemplar, da marca alemã BMW. Aqui, uma Range Rover, da Land Rover. Uma máquina da Mercedes. Olha só. A série AMG. Vem cá, Fernando. Olha só. Aqui também, isso significa esportividade. Essa série AMG, também faz o carro praticamente voar. Outro carro, muito desejado. Maserati GT. Gran Turismo. Lindíssima. E outra vedete. A Lamborghini, branca. Sensacional. Olha só. Um dos carros mais fotografados aqui do evento. Italiano, esportivo. Muito desejado em todo mundo. A galera pira. E vocês vão ver tudo isso agora. Fique ligado. O público curte muito e não cansa de tirar fotos. Até crianças babam com os supercarros. O que eu mais gosto é o rouco do motor. Eu acho muito show. E quais as marcas que você mais admira? Lamborghini. Fazem parte do grupo empresários, profissionais liberais e até pilotos. Para a gente é bom demais. Já tem o estresse do dia a dia, né? Então, isso é uma maneira de relaxar. É uma maneira da gente se envolver, se entreter com os amigos e tal. E vem aqui e se reúne. Cada um fala de carro, fala do que gosta, né? Todo homem é amante de automobilismo ou de automóvel. Então, a gente vem aqui para se reunir, falar de carro. E para debater, conversar. Daqui sai para jantar, dar um passeio e tal. Então, isso já relaxa muito. Isso já tira todo aquele estresse da semana, né? O piloto campeão, Adriano Rabelo, também faz parte do grupo. É, surgiram aí uns amigos fazendo os grupos aí. A gente começou a trocar ideia e começou a reunir o pessoal. Não adianta ter um carro legal e não poder andar. Então, foi uma brincadeira. A gente começou a se reunir aí para almoçar, para jantar. E começou a ter esse encontro, né? Então, é bem bacana que é um dia que dá para você descontrair um pouquinho, dar uma volta, bater um papo com os amigos e colocar aí um problema. Tirar um pouco a poeira do motor do carro aí. E em cada encontro, a solidariedade marca presença. Uma entidade carente recebe a doação de alimentos todo mês. Faça com a gente o programa. Mande e-mail para guiaautomotivo.com Siga a nossa página no Facebook. Veja nosso site. E confira os programas em nosso canal no YouTube. E não se esqueça, todo sábado, 10h30 da manhã, aqui na TV Diário. Tchau! A gente se encontra na próxima curva. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti